Olha lá o nosso herói! É isso aí mesmo! Ele é o cavaleiro zumbi dos... dos golfinhos. Aê! Pra dar uma animada! Meu herói! Contraver com isso que eu tenho esse bolo de golfinho. Contraver com isso que eu tenho esse bolo de golfinho. O maior engraçado. Foi no episódio de... de... padrinhos mágicos. O pai do carinho imita os golfinhos. Vamos ler o pequeno golfinho que fazia... Ele imita esse mesmo bolozinho aí. Divirtam-se! E eu queria saber imitar, imagina isso. E aí... E aí... E aí...